Boa noite, Wellington. Boa noite, Vair. Seja bem-vindo, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo à nossa live no Chico. Eu é que agradeço e torcendo para que tudo transcorra da melhor forma possível. A gente é que agradece, tá, Wellington, por estar participando da nossa live no Chico. Bom, pessoal, hoje a nossa live é com o Wellington Santana Ferreira, ele é psicólogo, psicoterapeuta, trabalhador da fraternidade espírita cristã em Ituiutaba, Minas Gerais. O estado que produz médium, né? É, e terra do Jerônimo Mendonça, muito conhecido no estado de São Paulo. Ele viajou muito por estas terras, imagino que ele deva ter ido aí em Bauru também. Jerônimo Mendonça, um gigante deitado. Ô, Wellington, a gente pergunta para o nosso convidado, como que você conheceu a doutrina? Você é de família espírita? A gente conhece a Vânia, sua prima, ela é uma amiga muito querida. E você, você já é de família espírita ou você chegou com o tempo que chegou na doutrina? Não, não sou de família espírita. Quando eu me refiro à família, me refiro pais e avôs, não é? Não, eu fui o primeiro da minha família, ainda jovem, aos 18 anos. Já tem um tempinho, né? Trinta, 18 a 36 anos, mais ou menos por aí assim, né? E, desde essa época, estamos até hoje. Começamos no movimento de mocidade espírita aqui em Ituritaba. Passamos pelo movimento de unificação mais de 20 anos, no estado de Minas, depois, por questões normais, não é? Passamos a bola para frente no movimento de unificação. E hoje, sou apenas um trabalhador da Fraternidade Espírita Cristã. E ajudo também em algumas outras casas aqui de Ituritaba como voluntário. Legal. Bom, o tema que a gente escolheu falar hoje são as bênçãos e as bênçãos, né? Bem-aventurados os misericordiosos. Eu separei um texto aqui, então, aí, só passar a bola para você. Eu vou ler ele aqui para a gente. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia, afirmou Jesus em uma de suas citações sobre a bem-aventurança em seu mais famoso e revolucionário manifesto da história. O sermão da montanha. Que eternizou-se no evangelho de Mateus, como o código ético da humanidade, o caminho a ser seguido pelo ser humano para tornar-se bem-aventurado. Entre as qualidades destacadas pelo Cristo para transformar o coração dos homens, Jesus falou sobre a importância da misericórdia como um sentimento sublime. Mas, na prática, o que significa ser misericordioso? E como conquistar essa virtude tão importante? Buscando o sentido da palavra misericórdia, encontramos como principais definições piedade, compaixão, caridade. E é justamente a necessidade do perdão das ofensas e da reconciliação que Jesus evidencia em seus ensinamentos. Quantas vezes perdoarei o meu irmão? Perdoá-lo-ei, não sete vezes, mas setenta vezes sete. Comigo agora? Sim, agora com você aí. Ok. Ivair, por uma questão de disciplina habitual, mais ou menos quantos minutos? Geralmente tem dado uma hora, no máximo uma hora e dez, a gente encerra Ok Vamos lá então É, você vai no meio do caminho às vezes posso interromper, perguntar alguma coisa, a gente vai trocando essas figurinhas aí, tá bom? Ok, fique à vontade tá bom? Boa noite queridos internautas, irmãos companheiros familiares amigos, amigas que estão nos dando a honra de da nossa parte exercitarem a paciência num dia de sábado para nos ouvir O que realmente nos conforta é utilizarmos este tempo para aproveitar o que a doutrina espírita na condição de consolador prometido nos ensina nos conforta e nos esclarece Como já foi como já foi lido pelo Ivair a proposta para o estudo da noite é a respeito de o capítulo 10 de o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec Bem-aventurados os misericordiosos O sermão do monte no dizer de Mohandas Karachangandhi o grande líder político social da Índia do século 20 certa vez disse que se todos os livros se todas as enciclopédias fossem destruídas na terra deixando apenas o sermão do monte a humanidade não estaria desamparada O que é importante considerar nesta fala de Gandhi é que ele sendo um hinduísta e não um cristão reconhece na pessoa do Cristo um ser especial um ser diferente ele de uma cultura totalmente diferente da cultura do mundo ocidental isso vem reforçar a ideia de que o espiritismo já defende de que o Cristo é o governador espiritual do planeta terra exercendo uma função que vai muito muito além da nossa capacidade de compreensão no universo infinito mas para homenagear o centro espírita Chico Xavier da cidade de Bauru nós buscamos uns textos para ilustrar a nossa modesta fala textos da psicografia de Chico Xavier vamos lembrar a introdução do livro sexo e destino naquelas rápidas palavras em que Emmanuel na sua capacidade de síntese extraordinária já deixa ali obra para um estudo extremamente aprofundado o nobre mentor diz que naquele dia ensolarado de Jerusalém a praça estava repleta de gente pois ali estava acontecendo algo sui generis infelizmente um fato comum à época e comum até os dias de hoje mais de dois mil anos a lei extremamente ferrenha rígida para com todos mas principalmente para com as mulheres o Cristo em todos os instantes ele era vítima de um questionamento capricioso de uma pergunta carregada de maldade de maledicência para jogá-lo contra o poderio político e econômico de Roma mas contra também o poderio religioso dos sacerdotes e alguém então para testá-lo lhe pergunta na frente de muita gente como diz Emmanuel senhor esta mulher foi pega em erro e a legislação determina que ela seja apedrejada e o senhor o que tem a dizer sobre isso diz Emmanuel que o Cristo estava na sua calma habitual com certeza ele já conhecia o íntimo dos pensamentos humanos conhecia as fragilidades humanas e suas necessidades e na condição de espírito perfeito ele mais uma vez aproveita a oportunidade não apenas para deixar um ensinamento para aquele contexto mas para todo o porvir ele simplesmente diz aquele que estiver sem pecado aquele que estiver isento de erros pois então pode pegar a primeira pedra e atirar os textos por vindouros não concretizaram bem em pormenores o que se sucedeu mas é bem provável que no inconsciente humano coletivo está muito bem inserido que possivelmente ali naquele momento não houve alguém para tirar a primeira porta porque o Cristo na sua inteligência perfeita ele aproveitava as oportunidades para falar ao inconsciente humano a parte sábia porque mesmo que a parte consciente lógica não conseguisse entender aqueles ensinamentos a mensagem estaria incutida e no tempo certo ela daria o resultado necessário e é por isso com o objetivo de sempre falar ao inconsciente pois este possui o susto o sentamento ficou e assim termina Emmanuel no prefácio do livro Sexo e Destino chamando a nossa atenção diante do nosso comportamento frente às situações e às pessoas em o livro dos espíritos mais especificamente na questão 625 Allan Kardec questiona aos benfeitores qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo a resposta ela é muito concisa Jesus creio que a partir daquele momento Allan Kardec cujo trabalho era empírico era de pesquisa embora não como o trabalho de pesquisa na universidade mas ele ali pesquisando algo novo entendo que a partir de ler aquela resposta ele passa a ter um olhar diferenciado sobre Jesus e sobre os seus ensinamentos sobre os evangelhos é óbvio que Allan Kardec já era um cristão de família protestante conhecedor dos evangelhos só que o seu olhar perqueridor com certeza acelera diante de observações mais minuciosas a respeito do Cristo e da sua mensagem e nós vamos observar no trabalho magnífico extraordinário do codificador na introdução de o evangelho segundo o espiritismo quando ele estabelece que os evangelhos podem ser divididos em cinco partes vejamos bem a primeira parte os denominados milagres a segunda parte as denominadas profecias a terceira parte os atos comuns da vida do Cristo a quarta parte as palavras que serviram para que a igreja fundamentasse os seus dogmas mas a quinta parte que é a que realmente nos interessa é o ensino moral e complementa o codificador as quartas primeiras partes são motivos de questionamentos de dúvidas de colocações não é mas o ensino moral do Cristo é inquestionável porque neste ensino moral pode-se basear todas as estruturas sociais políticas econômicas religiosas éticas qualquer área da humanidade em qualquer lugar do mundo muito interessante então Allan Kardec ele se baseia no ensino moral do Cristo para criar o evangelho segundo o espiritismo mais precisamente também da terceira parte de o livro dos espíritos denominada de leis morais falando de psicologia bem aventurados os misericordiosos nesse contexto psicológico estamos nos referindo a tomada de atitude e nos comportar modificar o nosso comportamento para melhor e a psicologia do comportamento desde as pesquisas de Watson de Skinner e de tantos e de tantos outros vem ajudando o ser humano para se entender para encontrar as suas respostas para ser uma pessoa melhor para que a vida das pessoas fique melhor mas infelizmente apesar de todos os avanços é óbvio apesar de todo o trabalho meritório ainda predomina um pensamento materialista de achar que o ser humano é apenas um complexo celular e de que as cognições principalmente o pensamento é o trabalho de estruturas neurocerebrais mas o que vem a ser misericórdia senhor tenha misericórdia de mim lembramos aqui agora nesse momento daquela outra passagem de o evangelho em que aquele homem estava sofrendo devido ao sofrimento do seu filho e ele então procura o Cristo e de joelhos diz senhor tenha misericórdia de mim porque o meu filho é um lunático ora cai na água ora cai no fogo e segundo os evangelistas o jovem de apenas 14 anos era vítima de obsessão com Tomás de um espírito perseguidor de outras épocas em que o conúbio vibratório estava tão intenso que já era quase o espírito que dominava a mente do adolescente e o Cristo condoído com a dor do pai simplesmente diz para o espírito retira-te e o jovem volta a consciência do sim exemplo extraordinário do próprio mestre que vem nos mostrar nos ensinar o médico o professor por excelência faça assim e sereis felizes faça assim e encontrarás a harmonia interior então essa mensagem do decálogo bem-aventurados os misericordiosos é atualíssima nesse período em que estamos vivendo em que não há um ser humano no seio do planeta terra que precisa de ter um cuidado mais acentuado estamos falando desse período pandêmico em que embora as coisas já estejam até voltando ao normal mas ainda é preciso muito cuidado e nesse contexto do ficar em casa a solidão tem aumentado e por isso o exercício da misericórdia da solidariedade de sermos solidários uns com os outros nunca foi tão grande e afirmo com absoluta certeza só há solitário quando não existe solidário se eu me solidarizo com alguém eu deixo de lado a solidão e convivo com alguém que provavelmente esteja precisando de um olá de um oi de uma palavra amiga vivemos na atualidade na época da tecnologia que às vezes até tenta nos passar uma rasteira mas como eu estava te dizendo eu sou da época do reto projetor mas sou também daquela época em que aproveitávamos depois das 21 horas sábado após as 14 domingo e feriado para pegarmos o telefone o telefone fixo não existia celular para ligarmos para o familiar de outra cidade numa ligação interurbana porque nesse período era mais barato você lembra ligação telefônica interurbana era muito caro internacional era caríssimo hoje é de graça praticamente então a gente ligava conversava ficávamos dialogando meia hora uma hora e isso nos fazia muito eu estou aqui apenas rememorizando com os irmãos que estão nos ouvindo de que é muito fácil ser solidário só que às vezes nós nos enclausuramos em nós mesmos mas queremos relembrar aqui até mesmo a título de divulgação trabalhos de solidariedade que são verdadeiros monumentos de misericórdia na nossa sociedade a título de divulgação o que é muito importante vamos lembrar da fraternidade sem fronteiras em que grupo de brasileiros de pessoas idealistas auxiliam irmãos economicamente mais carentes da África mais especificamente de Moçambique este trabalho que nasceu do Médicos Sem Fronteiras idealizaram em cima do Médicos Sem Fronteiras hoje são pessoas de várias denominações religiosas sociais mas o número de espíritas é muito grande vamos lembrar também do Centro de Valorização da Vida cujo idealizador após ler o livro Memórias de um Suicida de Ivone Pereira decidiu criar um trabalho de auxílio pelo telefone você pode repetir para nós porque parou aqui deu uma travada está me ouvindo e vai agora só que nós estamos te ouvindo ok beleza eu vou retornar só de você eu vou entrar com um texto de Emmanuel rapidinho que cai bem no que você está falando você pode tentar dar sequência Emmanuel nos diz então quantas vezes nos fazemos autores da indisciplina e da insubmissão da secura e da aspereza em torno dos próprios passos por falta de misericórdia em nossas faladas e em nossos pensamentos plantemos lá em nossos caminhos trabalhando construindo e colaborando incessantemente com o bem a certeza de que a compaixão não é remédio para os dias cor-de-rosa e sim para os momentos de tempestade e incompreensão bem-aventurados os misericordiosos que lutam e sócios que se agitam e trabalham na materialização do bem comum porque todos aqueles que fazem da piedade o serviço constante do amor encontram realmente as portas abertas para o reino de Deus ok está me ouvindo e vai ir ok ok ótimo as palavras de Emmanuel sempre extremamente lógicas uma capacidade de síntese muito grande muito evoluído né estávamos falando de 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 trabalhos que que servem como verdadeiras obras de misericórdia na sociedade fraternidade sem fronteiras médicos sem fronteiras o CVV o amor exigente alcoólicos anônimos e tantos outros mas no nosso caso específico não é Ivair o centro espírita na sua simplicidade que seja mas é uma célula que dá a oportunidade de trabalhar em benefício da humanidade reverberando em nós mesmos vivemos numa época em que as relações humanas elas estão muito intensas as redes sociais potencializaram os relacionamentos não é e temos que utilizar bem esta conjuntura da melhor forma possível e que maravilha nós podermos estarmos aqui hoje utilizando a tecnologia devido a uma necessidade é imaginamos essa questão que vivemos sobre a pandemia há uns 25 anos atrás 20 anos atrás talvez não teríamos como estarmos aqui hoje realmente teríamos que ficar quietos em casa e como ficaria as escolas os trabalhos não é então eu quero deixar aqui uma mensagem porque infelizmente muitas pessoas estão tendo muitas dificuldades mas procuremos analisar com outros olhos lembrando o texto evangélico de tudo dai graças agradeça por tudo e interpretando o fenômeno tudo que nos acontece pode nos ensinar alguma coisa o Chico numa conversa que ele teve com o Geraldo ele para o Geraldo nos conta que ele para e fica olhando ele para do nada conversando com o Geraldo ele para e fica olhando assim por alto como se ele estivesse e ele estava recebendo uma orientação espiritual e aí ele volta retorna ele olha para o Geraldo e fala Geraldo o que é multimídia isso há muitos anos atrás o Geraldo fala multimídia eu não sei é só uma coisa relacionada a um monte de coisa porque é multi e aí ele Chico fala porque os espíritos estão me falando aqui que daqui a um tempo a nossa doutrina vai ser divulgada pela multimídia pelas multimídias e chegando esse tempo é o que bem é o que você falou a espiritualidade se antecipa porque se nós não tivéssemos hoje as redes sociais essa tecnologia que a gente tem com essa pandemia a dificuldade seria muito maior bem maior muito maior é a tecnologia nos oferece a condição de elaborarmos o plano B não é de não deixarmos de trabalhar né estarmos trabalhando não estarmos divulgando o que o mestre nos fechou todo o ensinamento às vezes eu me pergunto também conversando com um amigo como Jesus mudou tanto a humanidade que ele trouxe com tão pouco tempo se ele não tivesse vindo em que situação estaríamos ou a beira da extinção ou ainda muito brutos então Jesus olha como a importância da vinda do nosso mestre e as bem-aventuranças assim é como o Gandhi falou você falou poderiam se perder tudo mas os ensinamentos estariam aí né tudo resolvido aí você está você está se referindo muito bem o que seríamos sem o Cristo não é e seguindo nesse raciocínio eu me pergunto eu me faço essa pergunta o que eu seria sem a doutrina espírita eu não consigo me ver sem a doutrina espírita se eu sou um bom espírita é outra história é é outra história mas eu não consigo me ver sem a doutrina espírita é ela que me norteia né é é é o eliton espírita que tenta que procura se comportar melhor em casa melhor no trabalho melhor com as pessoas melhor com a vida não é e é o eliton espírita que esforça para ser uma pessoa mais misericordiosa mais solidária e esse contexto de misericórdia de solidariedade é dá a oportunidade para todas as pessoas serem úteis não é todas as pessoas podem ser solidárias todas as pessoas podem doar um pouco de si ou um pouco do que tem e o interessante agora Ivai já é para análise nossa a importância da solidariedade da prática do bem para realmente nós nos conhecermos e modificarmos o nosso comportamento para melhor porque a finalidade é essa dar ou doar-se precisa ter um significado precisa ter um sentido isso precisa nos fazer chegar em algum lugar evoluir nós buscamos isso na mensagem número um do livro fé do Chico um livrinho pequeno fino se não estou enganado é um livro de parceria com Carlos Baceli o espírito que ditou essa mensagem é Albino Teixeira e vamos refletir nessa mensagem que é curta mas tem um significado da prática da solidariedade da misericórdia que reverbera em nós nos levando ao autoconhecimento e o autoconhecimento tem o compromisso de nos tornarmos pessoas melhores que é o nosso objetivo enquanto encarnados aqui na terra evoluirmos espiritualmente então vamos lá olha o que nos diz Albino Teixeira a mensagem chama autoconhecimento primeira lição do livro fé livrinho pequeno se queres verdadeiramente encontraste sai de ti mesmo interessante né se você quer se encontrar saia de ti mesmo não é como ele está afirmando como poderias realizar o autoconhecimento no clima do egoísmo então aqui está falando a pessoas às vezes equivocadas não é que em si mesma né que fica em si mesmada procurando se analisar é óbvio nada contra nada contra trabalho de meditação de introspecção terapêutico só que a questão aqui vai muito mais além do que isso então muitas vezes se eu fico em si mesmado em mim mesmo eu só enxergo a mim eu não tenho parâmetros eu não tenho como fazer comparações e isso leva o ser humano ao egoísmo a centralização em si mesmo vamos seguir aqui o raciocínio do Albino Teixeira como saber quem és desconhecendo como reages diante dos outros toda reação diante de alguém diante de uma situação se refere a emoção a emoção é uma reação fisiológica de algo que está no nosso pensamento então eu preciso nós precisamos de conviver uns com os outros porque na convivência com os outros não é nós reagiremos teremos emoções as mais diversas possíveis emoções básicas alegria tristeza nojo raiva não é emoções básicas e essas emoções elas reverberam no nosso corpo através de um choro que pode ser de alegria mas pode ser de tristeza também que geralmente não é oi que geralmente não é de tristeza pessoas hoje falam muito né isso taquicardia aquele peito apertado não é ué só será que não é porque as pessoas talvez a mensagem chega para uns né que procuram conhecer e o espiritismo não é uma porta larga no sentido de dar esse conhecimento não de né no sentido da porta larga da porta estreita eu digo na porta larga de trazer esse conhecimento para a humanidade os bem-aventurados é uma expressão que Jesus significa os felizes né então aqueles que busca a felicidade no aspecto espiritual porque muitos entendem né bem-aventurados do ponto de vista material né seria aquele relacionado com as pessoas que possuem bem poder né posição destaque e aí que está o choro né quando a coisa aperta né que não está o espiritismo que traz a questão do ser feliz mas o ser feliz espiritual né talvez seja aí um pouco dessa questão do as pessoas ainda não não entenderem né essa questão essas mensagens que Cristo veio trazer porque já se passaram aí mais de dois mil anos o espiritismo como revelação vem trazer a verdade porque toda revelação traz uma verdade e mesmo assim ainda existe preconceito né as outras denominações preferem criar o preconceito criar mentira para enganar talvez é isso para que o ser humano não se descubra e não e vá né buscar a verdade como Jesus mesmo falou né conhecereis a verdade e ela se libertará talvez isso né sim e e essa verdade que o Cristo está se referindo que nos traz uma dimensão muito ampla de entendimento não é mas podemos entender como sendo o nosso conhecimento da nossa relação com o Criador com Deus não é e essa nossa relação com o Criador ela precisa de uma ponte e essa ponte é o nosso semelhante né isso nos remete ao ensinamento de Jesus amai-vos uns aos outros como eu vos amei amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo não é mas quando nós falamos desse contexto de autoconhecimento dessa importância que tem de nos relacionarmos com os outros para conhecer as nossas emoções continua Albino Teixeira nos dizendo como que podemos nos entregar a demoradas introspecções se muito longe se não muito longe a dor a fome lágrima e sofrimento aí ele busca o Cristo né disse o Senhor brilhe a tua luz seja útil você pode fazer muita coisa você também é parte do universo eu venho para que tenhais vida e vida em abundância então quando nós somos convidados a sermos misericordiosos para nos conhecer melhor no contato com o nosso semelhante no exercício da empatia eu me coloco no lugar do outro eu aprendo eu aprendo que às vezes a minha dor não é maior do que a dor do outro porque pode ser que eu esteja lamentando por uma agulhada na ponta do dedo e alguém com uma enxaqueca enorme esteja mais resiliente do que eu mas quando eu me coloco no lugar do outro eu posso entendê-lo melhor e isso reverbera em mim quando nós estamos praticando o bem qualquer atividade qualquer que seja o meu cérebro vai produzir neurohormônios que são denominados de química do bem e uma delas importantíssimas importantíssima que é a ocitocina o neurohormônio do amor e o que que acontece ela age no meu cérebro no meu campo cognitivo dos pensamentos e o que isso provoca é como se eu estivesse tendo a oportunidade de ressignificar pensamentos difíceis pensamentos muitas vezes carregados de mágoa de ressentimentos então eu passo a ver as coisas de forma diferente graças ao exercício da misericórdia da prática do agora quando nós quando nós só pra completar e passo a palavra pra você quando nós formos fazer qualquer coisa é importantíssimo que a referência seja a mensagem do Cristo para que realmente eu consiga me transformar porque pode ser que alguém fica muitos e muitos anos muitos e muitos anos fazendo alguma coisa e não se transforma não muda ou seja será que está fazendo do jeito certo pois não e vai então pessoal ser misericordioso compadecer-se com a dor do semelhante compreender a necessidade do seu semelhante saber perdoar não basta dar objeto é preciso ser bom dar-se de si e Jesus tem uma passagem que fala quando chega a pessoa no altar com a sua oferta vai estar com problema Jesus deixa a sua oferta vai primeiro se reconciliar com seu irmão e depois você volta então oferece a sua oferta é bem claro que as pessoas acham que dá apaga o pecado dela aí eu compro a minha salvação mais ou menos isso eu tenho muito dinheiro eu vou lá eu compro minha salvação eu dou lá na creche não quero nem saber para quem então eu comprei o meu espaço no céu na cabeça e não é não é muito mais profundo Jesus não vê isso assim então e pode-se fazer o bem sem ser bom mas é impossível ser bom sem fazer o bem então é tudo que você maravilhosamente está nos falando e a gente está no tema da misericórdia que é que as pessoas confundem muito talvez as pessoas não 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 o sentido da misericórdia que é a questão mais espiritual do que o material perfeitamente e foi justamente por isso que que nós iniciamos aqui a nossa participação trazendo o prefácio do livro Sexo e Destino que ali era puramente é a a prática do perdão né e interessante e interessante falar sobre perdão Ivair porque nós ouvimos muito perdão como sendo o esquecimento ah Werton mas eu não consigo esquecer correto você não consegue esquecer mesmo nem ninguém porque nós temos memória apenas quem quem está com problema de falta de memória é que esquece ainda bem esquece é sinal que temos memória é então o o perdão é nada mais é do que olhar com olhos diferentes interpretar aquilo que aconteceu com outro sentido entender não é isso isso é é é perdão né é nós tratamos muito disso é Ivair por incrível que pareça porque preste bastante atenção meus irmãos é aquilo que já aconteceu é não vai voltar já aconteceu já foi um fato né agora o que que fica gravado na nossa memória inconsciente as emoções do fato que aconteceu as emoções ficam gravadas então o problema não é o fato em si mas as emoções que foram geradas então quando nós conseguimos retirar essas emoções de raiva de rancor de ressentimento não é como se diz produzindo muita ocitocina não é vamos produzir muita ocitocina para que ela neutralize essas emoções negativas ligadas a uma memória para que realmente o perdão se concretize então quando eu limpo uma memória quando eu limpo as emoções negativas vinculadas a uma memória estou perdoando quando eu entendo uma situação de uma forma diferente eu estou perdoando não é isso não tem nada a ver com dar mas doar-se foi o que o Cristo fez durante toda a sua vida não é e exemplo aí também do nosso querido Chico Chico não tinha nada materialmente ele não tinha nada e o perdão ele é tão importante para a nossa evolução que Jesus fala para Pedro não sete vezes mas setenta vezes sete vezes então as pessoas precisam usar e usar dessa ferramenta que Jesus trouxe e deixou assim mas é muito difícil a gente entende também que é para certas pessoas é muito difícil é muito difícil eu mesmo falando por mim eu sou assim eu sou falar de mim acontece uma coisa muito na hora eu confesso que me dá uma raiva uma certa raiva porém passou uma duas horas acabou eu não consigo guardar raiva aí acaba acabou só na hora ali não guardo rancor não guardo raiva sei que ainda eu preciso melhorar muito é porque ninguém é perfeito só o mestre foi perfeito mas eu acredito que já é um caminho eu não consigo mesmo eu tendo ali discutido com a pessoa na hora ter ficado com um pouco de raiva mas passa eu tenho essa facilidade depois de limpar tirar de dentro de mim eu não fico com esse ódio martelando não a pessoa não desejo mal você falou uma coisa extremamente importante raiva não é ter raiva é normal é normal o cérebro humano ele está condicionado para ter raiva é uma das emoções básicas desde quando o ser humano começou o seu processo de desigualdade perdão então ter raiva é normal é uma emoção básica ao lado do medo então é impossível é impossível não ter raiva só não tem raiva um espírito puro né que já se despojou disso não é agora é quando nós guardamos a raiva e ficamos martirizando essa de vingar é em rancor e ressentimento aí é problema essa de se vingar né 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 criando situações para vingar para para desforra aí que é o problema né problema em sério né problema em sério e infelizmente a gente vê a gente vê muito isso né não deveríamos ver mas infelizmente a gente convive muito com isso e por incrível que pareça não é o quanto é necessário é importante nós debatermos sempre as mensagens do evangelho não é é atualíssima essa mensagem é realmente o que nós precisamos de nos tornarmos pessoas melhores e o que promove essa mudança de comportamento para melhor é o exemplo do Cristo e a mensagem que ele nos ligou que ele nos deixou para nós é óbvio e evidente que estamos nos referindo também ao trabalho dos bons espíritos dos espíritos superiores e dos missionários encarnados também que vieram nos ajudar porque nós precisamos de exemplos menores também faz parte o processo de educação se dá através do exemplo não é é eu atingirmos esse grau de sermos misericordiosos eu costumo falar assim nós estamos no nível de evolução ainda bem já que estamos no nível de evolução saindo daquela estamos no caminho que acabamos encontrando mas que ainda estamos muito aquém disso que quando vem um espírito superior um espírito mais evoluído ele se destaca muito fácil no nosso meio porque a gente é fácil não sei que nem Chico com toda a bondade todo o amor que Chico veio trazer para nós se destacar porque nós estamos na verdade teremos que ser mais ou menos aqui daquele nível de Chico chegaremos um dia mas eu tiro isso como como que eu vou dizer para você a diferença que existe entre nós na nossa condição de evolução para esses espíritos que vem como você falou que Jesus nos devia periodicamente para trazer para reforçar o seu ensinamento então a gente ainda tem muito que aprender porque a gente está muito muito longe de ser um Chico Xavier de ser uma amada Tereza de ser um Gandhi então a gente tem que olhar mas eu vou chegar lá depende de mim depende de mim lógico e nós e nós já temos uma condição muito grande pelos recursos que temos à disposição e o espírito André Luiz se não estou enganado no ideal espírita André Luiz ele é muito ele é muito certeiro frases rápidas muito assertivas ele chama a nossa atenção para termos cuidado de três em três anos como que está a nossa mudança porque a partir do momento que nós já temos conhecimento da doutrina espírita nós já podemos fazer muito muito em nosso próprio benefício para a nossa transformação onde três em três anos ele sugere que façamos uma autoanálise e vejamos aí o que nós já melhoramos até porque nós tivemos o melhor professor o melhor mestre então eu vou te agradecer muito ficaria hora eu preciso com você muito obrigado muita gratidão pelos ensinamentos que você trouxe para nós agradeço em nome dos trabalhadores da nossa casa a diretoria dos frequentadores do Chico muito obrigado Ed por participar da live no Chico e trazer todo esse conteúdo importante riquíssimo para a gente muito obrigado agradeço a você Ivair agradeço a Vânia por ter sido o elo de ligação entre nós dois mas agradeço principalmente ao Centro Espírita Chico Xavier de Bauru pela oportunidade que está nos concedendo um abraço muito fraterno a todos que exercitando a misericórdia da paciência nos ouviu neste sábado e foi uma honra poder participar com vocês um final de semana de muita paz para todos gratidão a todos gratidão às pessoas que nos assistiram obrigado Ed tchau 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 Obrigado.